Fala aí turma do canal PC, tranquilo que é lá na Spavilla, que seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou te mostrar quais são os três erros que deixam suas artes amadoras no Photoshop e como que você pode corrigir isso também. E no final do vídeo ainda vou dar algumas dicas de livros que você pode adquirir conhecimento para evoluir nessas questões. Tranquilo? Então vem comigo e bora para praticar. Eu costumo ver muitas artes nesse estilo aqui e em cima dela até o conceito, o layout dela tá muito bem aplicado. Temos um título lá em cima, um subtítulo embaixo com uma chamada para ação. O produto está apresentado de uma maneira legal, juntamente com o seu valor, porém tem algumas coisas que a gente pode corrigir. O primeiro deles é o alinhamento. Se você verificar com calma aqui, você pode ver que tem muita coisa que está descentralizada e não necessariamente precisaria estar bem centralizada ou bem alinhado, porém dentro de uma harmonia pelo menos é essencial que as suas informações e demais elementos estejam. Como por exemplo aqui ó, o Battlefield. Se eu der aqui um Ctrl R para essas réguas, dá para ver claramente que essa parte aqui tá mais próxima do que essa. Logo, eu já poderia arrastar esse EA mais próximo aqui do título do Battlefield. Outra coisa, já que o logo aqui tá próximo do tamanho da escrita, aqui também eu poderia o que fazer? Trazer o logo para o tamanho do título do game. Selecionar esses dois arquivos aqui e centralizá-los na arte. Ó, é pouca coisa, mas que dá diferença. Consequentemente, você já vê que o subtítulo também já tá totalmente fora de centralização. Clico e arrasto aqui para centralizar. Outro espaçamento que dá para ver que não tá ok. Essa parte aqui ó, tá bem mais distante do que essa parte aqui. Um equilíbrio melhor ficaria se o título então fosse um pouquinho mais para baixo. Essa parte central também que chama muita atenção está desequilibrada. Se veja ó, se for analisar apenas a capa do DVD aqui do game e as informações de valores, estão muito mais para a direita do que para a esquerda. E esse personagem aqui também para dar um complemento nessa centralização, a gente poderia espelhá-lo jogando ele, visualizando para o outro lado que ficaria bem mais equilibrado as informações. Então ó, selecionando ele aqui também. Se a gente desse um CTRL T e virasse horizontalmente. Dessa forma faria um complemento melhor. E se a gente pegasse todas essas informações aqui ó, dele, da capa do jogo. E as informações de valores, e trouxesse um pouquinho mais para a esquerda. A gente teria o mesmo espaçamento aqui, quanto aqui. Mais um pouquinho ainda ó. Ficaria ainda melhor posicionado. E essas informações aqui estão muito, mas muito para baixo. Como eu falei ó, não necessariamente precisa estar tudo centralizado. Você poderia deixar o centro? Poderia. Mas caso você queira deixar aqui no rodapé jogado um pouco mais para a direita, joga, mas deixa aqui no cantinho. E mais uma coisa centralizada aqui ó, que é justificada, alinhada. O mesmo espaçamento que eu deixei aqui, eu deixei aqui também. Então são detalhezinhos que agora você já tem uma arte bem mais organizada. Veja ó, como que estava e como que ficou. Segundo tópico são as cores. Escolhas corretas de cores também são fundamentais. Vamos analisar o contexto aqui. Visto que o jogo é sobre batalha, guerra, então não faz sentido a gente ter essa cor azul mais fria na nossa cena. Impactante seria se a gente tivesse um laranja, um vermelho e trouxesse o aspecto de guerra, de destruição aqui para o nosso cenário. O azul com o laranja até combina, inclusive dentro da triade. Quer ver? Vou até abrir aqui o Adobe Color Reel para exemplificar. Adobe Color. Puxar aqui para a gente verificar. Por exemplo, dentro das cores em triade. Vou pegar aqui a principal e colocar como laranja. Veja já quais as cores que a gente tem como complemento aqui. Tanto o azul quanto o verde. Então, dentro desse esquema aqui não está descombinando as cores, por exemplo. Mas não faz a proposta do game. Então, nesse caso, seria mais interessante sim que a gente tivesse o fundo mais para o tom de laranja. Tanto o fundo quanto os outros elementos também. Colocasse um traçado mais dentro dessa proposta. Outros elementos para ficar mais visíveis a gente também poderia fazer a alteração da cor. Pegando, inclusive, cores que já possuem na imagem original. Como, por exemplo, aqui esse texto do subtópico aqui. A gente poderia colocar um marrom naquele estilo. O cara é bem melhor. O próprio EA aqui a gente também poderia colocar nessa cor. Ou deixar branco aí, opcional. Aqui essa bancada também a gente puxaria mais para as cores quentes com equilíbrio de cores. Um ajustezinho de equilíbrio de cores. O valor aqui a gente poderia também destacar melhor ele colocando alguns outros elementos. Outras cores, talvez. Essa mira aqui também. E para ficar mais visível a questão do alinhamento. Aqui também a gente poderia deixar mais alinhado esses elementos aqui. E esse valor ainda para dar mais destaque, a gente poderia deixar apenas o 149 maior e esse 0,00 menor aqui. Para ter mais destaque ainda no valor. E por último, você sente que as fontes não estão combinando com a proposta da arte também? É bonita essa fonte? Com certeza. Eu usaria em outras artes, sem dúvida alguma. Porém, para essa daqui não faz sentido. É um jogo que retrata a guerra. Um tempo mais antigo. Inclusive é uma segunda guerra mundial aqui, se eu não me engano, que retrata o Battlefield 1. Então, o que a gente poderia trazer aqui? Uma fonte mais temática para essa nossa arte. Que inclusive, fontes, aqui ó, guerra inclusive, está apenas com... Aí, agora sim. As fontes transmitem mensagens, além do texto em si, de fato, que está escrito. O estilo da fonte você consegue conversar, mostrar tonalidades diferentes do como se está falando. Por exemplo, uma fonte mais forte, que tivesse mais sentido, seria até essa daqui, ó. A Army, que eu tenho aqui na minha coleção de fontes. Faz muito mais sentido utilizar essa daqui do que uma fonte cursiva, que traz um aspecto mais artesanal e delicado para a arte. Aqui no valor a gente também pode utilizar a fonte Army ou alguma outra que traz essa referência ou até mais quadrada nesse estilo. Igual está o título ali do Battlefield 1, por exemplo. Aqui, ó, essa fonte. Mais compacta assim também. Combinação de duas ou três fontes no máximo para fazer uma arte, porque muitas fontes não ficam legais. E aqui, ainda, para ficar mais legível, a gente poderia até colocar uma sombra projetada, ó. Embaixo da fonte. E dessa maneira, turma. Olha, apenas com três modificações super relevantes. Fizemos alinhamento, modificamos as cores e escolhemos as fontes corretas. Veja o antes e o depois que a gente tem nessa arte. É algo muito significativo que, com certeza, uma imagem trabalhada dessa forma trará muito mais resultado. E lembra lá no início do vídeo que eu falei que indicaria seis livros muito importantes que vão te ajudar a ter todo esse conhecimento para você conseguir aplicar nas suas artes. Quais são esses livros, então? Eu vou deixar listando aqui, eu vou colocar a capa, eu vou deixar links na descrição, caso você queira adquirir, adquira aqui pelos links que vai ajudar, inclusive, o canal. Os livros são eles, Psicologia das Cores, o Guia Completo da Cor e a Cor no Processo Criativo. Esses são três livros voltados especificadamente para você entender todo o conceito por detrás das cores. Outros livros muito importantes também, complementares, que você vai aprender sobre alinhamento, sobre conceitos, técnicas de design gráfico que vão elevar as qualidades de suas edições, é o design. Para quem não é designer, parece brincadeira o nome do título do livro. Ah, eu já sou designer, vou comprar um livro desse. Cara, tem muito conhecimento legal e com uma linguagem simples que vai adicionar conhecimento sim para você. Outro livro muito maneiro é o Geometria do Design. E o Pensar com Tipos, Guia para Design, Escritores, Editores e Estudantes. Você vai entender também como aplicar e quais fontes aplicar em determinado tipo de projeto, porque você vai entender esse processo que eu quis dizer de se expressar através de fontes diferentes para passar, transmitir sua mensagem da melhor maneira possível. Curtiu essas dicas? Se você quiser cursos completos de Photoshop comigo, a gente pode desenvolver, criar artes, tipo essa que você viu no vídeo, no curso de criação de artes para mídias sociais, também no curso de criação de flyers e banners no Photoshop e também no curso de criação de artes esportivas no Photoshop. Se você não tem um domínio completo do programa ainda, recomendo você começar pelo curso para iniciantes. E se você é fotógrafo, por exemplo, também temos cursos específicos de tratamento de imagem profissional no Photoshop. Tudo isso na loja photoshop.com.br. Espero lá para fazer um curso completão comigo e também nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Valeu e até a próxima!